Cabeça pra cima Voltamos com Cabeça pra Cima, hoje conversando sobre intolerância religiosa. É um assunto sério, importante para os nossos dias. E a gente está aqui conversando para a gente tentar pensar o que a gente tem que fazer para deixar de ser intolerante. Porque ser intolerante com qualquer coisa é furada. Estou batendo papo aqui com uma galera muito bacana, um papo muito legal. Eu acho que a gente passa por essa questão do Estado laico. Nelson estava falando lá, o Estado é laico. Então, existem vários países com várias constituições onde isso é constitucional. Constitucional nos Estados Unidos, aqui no Brasil, França, Turquia. Vários lugares colocaram nas suas constituições artigos proibindo a intolerância religiosa. O problema é que no papel é uma coisa, na prática é outra. Aqui no Brasil, então, existe essa história de que a lei que pegou, a lei que não pegou e tal. Sendo Estado laico, a gente já fez uma discussão aqui no cabeça sobre ensino religioso nas escolas. E aí a gente vai encontrar um outro problema. Porque se você for ensinar religião nas escolas públicas, você não pode ensinar só catolicismo, ou judaísmo, ou cristianismo, ou só a religião africana. Você tem que falar de todas as religiões. E você vai encontrar conflitos. A gente tem notícia disso. Ah, o diretor era evangélico e aí não pode fazer isso. Ah, o diretor era da Umbanda e aí não deixou a criança evangélica, não sei o quê. Ah, o diretor... Ou seja, mas eu acho que o caminho pra gente começar a pensar em acabar com a intolerância é a educação. O que vocês acham disso? Eu queria que o Nelson começasse... Você tocou num ponto muito importante, né? Que os meus irmãos aqui já falaram sobre isso também. Esse é um tema que está na globalização também, né? Nós temos na Ásia agora, recentemente, os budistas, que se dizem budistas ou parte do budismo, que está perseguindo os muçulmanos, né? Lá em Mianmar. Nós temos no Oriente Médio, aí ao contrário, os muçulmanos que estão perseguindo outros estados que se dizem muçulmanos, né? Na Europa, recentemente, nós tivemos lá o jornalista que foi morto também por uma questão religiosa, ideológica, etc. Aqui na América nem se fala, são inúmeros os casos, né? Então, o Estado, ele não é ateísta, ele é laico. Então, o Estado, ele não deve provocar uma não-religião. Ele deve respeitar, ele deve ser tutor, ele deve ser amparo de todas as expressões religiosas, inclusive dos ateus. Sim, porque a pessoa tem o direito de não acreditar em nada. Mas o Estado, ele não pode ser provocador de esta ou aquela religião, né? Ou ideologizar a questão religiosa, né? Ele deve ser um provedor, um membro neutro, para que todas as religiões... Possam acontecer, existir. Não existam conflitos e possam existir, praticar os seus cultos, ter os seus seminários, designar os seus ministros de forma interna, sem a intervenção dele, né? E isso nós não vemos em muitos países, né? Por exemplo, a China, não é, não aceita o Dalai Lama, que está lá, isso é por uma questão também ideológica, política, né? Daquele Estado lá, que agora é o Tibete, não é? A questão religiosa, que não se coloca em Israel e na Palestina, porque as religiões ali não brigam. As religiões ali não brigam. Quem briga é o Estado com o outro Estado. Isso. Não é? Agora, recentemente... Um Estado que ainda nem existe. Sim. O que é mais... Mas que muitos já estão aceitando... Inicialmente, ele ainda não existe. Mas a briga é aquela terra. Mas ele está ali, né? Ele está brigando pela terra. Eles querem dividir Jerusalém ao meio, né? Perfeito. Mas agora mesmo, a Palestina já faz parte do corpo diplomático da Santa Sé. Sim. Recentemente, ela foi aceita, né? Bem, então ali as religiões não brigam. Quando teve aquele atentado à sinagoga em Israel, que matou o Rabino e matou outros crentes que estavam ali dentro, outros judeus que estavam na prática religiosa deles, inclusive o muçulmano, que também era um funcionário ali do Estado, o grande Rabino de Israel e o sheik muçulmano, eles se encontraram na hora das orações, etc. Então, ali não briga. O que briga ali é ideologias, é política. É, Estado político. Então, essa preocupação que o Ivanir disse e que o pastor falou, são realmente graves. E a saída para isso é a educação, Nelson? É a educação, é a laicização do Estado, não é? Cada vez mais aprofundada. Veja que eu não uso a palavra Estado ateísta, mas Estado laico. Que vem do latim leigo. E ouvir as religiões, porque elas também têm algo a dizer. Elas fazem parte da sociedade. Nós não podemos desabrigar a voz dos religiosos, porque eles também têm algo a dizer. Então, eu acho que a educação, a prática do respeito, eu acho que é por aí que nós vamos tentar resolver o problema. Nós temos que construir esse caminho. Ele é um caminho árduo. O que o Diácono Nelson coloca é um ponto muito importante. A igreja, vamos dizer assim, vou falar em nome da igreja protestante, ainda que eu não seja representante oficial da igreja. Mas a igreja não sabe lidar com uma sociedade laica e com um Estado laico, ela não sabe. Veja bem. E quando ela se sente atingida, ela esbraveja. Veja agora. Recentemente, o ex-presidente fez um comentário pejorativo a respeito de pastores e dos evangélicos. Representantes evangélicos foram para as mídias sociais e... Chamaram o ex-presidente de cachaceiro. Isso. Então, veja bem. Falta até... Acho que você pode pensar o que você quiser de qualquer pessoa. Pensar. É um absurdo. Quando você expressa isso, você está se referindo até uma questão... Era um ex-chefe de Estado. Exatamente. Se a gente for para a primeira epístola de Pedro, que é escrita para... E Pedro chama os crentes do seu tempo de peregrinos e forasteiros, para identificar exatamente o Estado marginalizado daquele que professava a fé cristã, que não era nem perseguido fisicamente ali naquele contexto, não. Era uma perseguição ideológica, do achanquilhamento, da chacota, do menosprezo à fé, da relativização, enfim. É o que a gente vive hoje em relação ao Estado que, em vez de laico, se torna ateísta. Não, mas tem uma outra questão. Eu acho que isso aí é importante, mas há uma intenção de um segmento, inclusive evangélico, de tomar o Estado. Pois é, e aí é que está o ponto. A questão central não é tão simples. Eu vou chegar aí, Vani. Eu vou chegar aí. Eu acho também o seguinte... É um projeto claro. Eles não escondem isso, não. Então, é um projeto claro. Eu vou chegar aí. Eu estou caminhando para ir. Mas eu acho o seguinte, eu não posso ficar aqui, eu não estou para emitir minha opinião, mas é que às vezes eu não resisto. Mas eu acho que hoje é inegável que a bancada evangélica dá aos evangélicos poder político. Não, mas não é mesmo essa questão. Não, 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 mas... Eu acho que é uma coisa que vai além disso. Então, é que eu acho que com dinheiro e com estrutura, qualquer religião vai querer tomar... Não, 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 mas tem uma questão mais séria do que isso. Não é uma questão, senhor. Mas se você observar, a maioria dessas lideranças não são grandes pastores, são empresários. Se você fizer o levantamento do perfil de parte desta bancada, ela é empresária. Uma boa parte. Assim como tem empresário A, B, C ou D. São poucos que são pastores mesmo. O pastor tem uma postura diferente. O pastor que pastoreia é diferente. É, talvez o pastor que pastoreia não pudesse nem ser deputado. Não, ou até fosse... É um outro debate. É uma outra discussão. Fosse que o Sousa Marques foi um pastor. Sim, é verdade. E observa o que é a obra que ele construiu. É. Não, eu não sou contra... Presta atenção. Tem diferença e diferença. Porque quando um deputado é pastor, se surge contra, aqui no estado do Rio de Janeiro, né, o ambando que é patrimônio imaterial do estado, ele persegue isso, e ao mesmo tempo ele quer fazer um projeto de lei na Assembleia, que torna o gospel, cultura, para poder ter incentivo fiscais, é isso que eu estou dizendo. Sim. E aí quando você descobre que este... É errado. Quando você descobre que este... O Estado que faz isso, contra o bando do Candomblé, que é o gospel, ele é dono de gravadora, gospel. Então, veja bem o seguinte, é isso que eu estou falando. Então, tem que observar que os interesses econômicos, às vezes, se colocam acima dos interesses religiosos. O que eu estou chamando a atenção é, projeto de poder, você participar da vida pública, é um direito de todo cidadão. Jamais você é contrário a um evangelho que participa da vida pública. Agora, você querer usurpar o espaço de poder do estado, para barganhar questão de interesses e privilégios para si e não para os seus. Mas aí, Vani, eu tenho que... É muito grave. Eu já estou estouradaço. Mas aí é uma outra questão que você também falou no início, que é o seguinte, gente fazendo coisas erradas, nós temos em todos os dias. Exatamente. A gente não pode... É diferente de você estar colocando. Não, não. É que eu não consegui concluir. É uma iniciativa individual. Eu acabei não conseguindo concluir. É uma iniciativa individual. O perigo é a gente achar que essa iniciativa individual... É coletiva. É coletiva porque não é. É verdade, isso é verdade. É uma iniciativa individual. Aquele cara está lá para ser deputado, ele tem que ser deputado. Não tem que ser deputado só de... Isso. Exatamente. Fala, Paulo. Porque acontece em todos os aspectos. Acontece em todos os lados. Ao mesmo tempo que a bancada evangélica defende os seus interesses, nós também já tivemos movimentos aqui. Nós temos feriados voltados a... Católicos. São Jorge. Mas São Jorge não foi os católicos, não. São Jorge foi um deputado umbandista que fez. Foi, é. Foi nem mesmo, não. É isso que eu estou querendo dizer. Está vendo? Chega um determinado momento que cada qual esquece o seu papel como luta em pró do bem comum e começa a defender os interesses do seu segmento, do seu grupo. Isso acontece entre os evangélicos. São Jorge, por que que eu tenho que respeitar o feriado de São Jorge? Porque é feriado. Algum deputado foi lá, umbandista, 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 umbandista. Os evangélicos estão na moda. Os evangélicos... Mas todo mundo gosta do feriado, né? Porque independente... Ninguém fica trabalhando... A minha religião não concorda, eu vou trabalhar. Você vê isso? Todo mundo fica em casa no feriado. Esse é o que é o problema. É verdade. É do São Jorge ou do Umbu, mas é feriado. O que eu estava dizendo era isso. Só para concluir, Paulo. O Estado não sabe ser laico. A igreja não sabe lidar com a laicaidade do Estado. A igreja não consegue perceber que a cristandade, ela acabou. A cristandade acabou. Nós não temos mais uma fé que se impõe sobre a sociedade. Nós temos que mudar o nosso paradigma de evangelização. Como é que a gente vai manifestar o reino na sociedade para quem Jesus já não... Isso! Não está dizendo quase nada. A minha fé, ela precisa tocar o Ivanir a partir do meu amor, a partir da minha vida. É a prática dessas pessoas. Exato. Isso. Então, o que nós precisamos mudar é isso. Então, enquanto a gente acha que nós temos que defender os nossos valores de fé, brigando por um espaço de representatividade política para defender nosso dogma, nossa ética, nossa moral, nós estamos equivocados. A gente não precisaria gastar esse tempo brigando por defender determinados princípios que acreditamos, se nós estivéssemos vivendo enquanto igreja, enquanto família, enquanto religioso... Amor, tolerância, paciência, respeito... Imagina, imagina se a minha família... A gente não estaria falando disso. Imagina se a minha família influenciou o meu vizinho, a família da frente, o colega do meu filho na escola. Eu não precisaria estar brigando contra o movimento LGBT e tantas outras questões, porque eu estaria influenciando a construção do pensamento desta própria sociedade. Fani, eu não posso. É, tá, vai lá, tá certo. Vai lá. Eu não posso. Por isso que eu acho que eu ativo de amor. Mas é isso, isso é verdade. Se nós praticássemos, se nós deixássemos que o reino se manifestasse com tudo que a gente aprende, a manifestação do amor, principalmente a manifestação do amor, a gente não estaria discutindo isso aqui na cabeça para cima. A gente vai ao intervalo e volta já para terminar o programa com boa música. Quem vai cantar para a gente é a banda Primeiro Passo, que veio lá do Espírito Santo, cantar no Cabeça Pra Cima. A gente volta já já. Cabeça Pra Cima E aí E aí